Queridos, recebam a paz do Senhor. Eu quero glorificar ao Eterno Deus pelo privilégio de, pela primeira vez, assumir essa tribuna para poder servi-los com a palavra. Quero ser grato ao Eterno Deus pela vida do pastor-presidente desta igreja, o vice-presidente deste campo, como toda a comitiva de obreiros dessa região, que Deus possa abençoá-los poderosamente, dando sabedoria, graça, autoridade para conduzir o rebanho do Senhor. É um prazer rever a cantora Eliane Silva, mais uma vez estar adorando a Deus, podendo juntos, né, contribuir para o reino é muito bom. A sua esposa, Deus abençoe também, pastor Vinícius Bacelar, Raquel Bacelar, é um prazer revê-los, muito bom. Meu Emílio, Deus abençoe. Leva um abraço, pastor Deludes, para mim, por favor. Bem, são rostos conhecidos, pessoas conhecidas, e que nós temos no rol da nossa amizade, e é muito bom. Queridos, eu quero, nesta noite, junto com os irmãos, ler um texto sagrado. Amanhã à noite eu estarei falando do tema de vocês, é um tema muito bom e sugestivo, mas para essa noite eu quero falar sobre um profeta que é contemporâneo de Jeremias, que é o profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, um texto clássico e conhecido de todos nós, um texto simples, gosto de texto simples, porque sou um pregador de mensagens simples, e entendo eu que Deus, Ele sempre fala e falou na simplicidade. Então, você que tem a sua Bíblia, pegue ela, por favor, e me acompanhe, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, por favor. E nós vamos ler o versículo de número 11 do capítulo 37, na sequência, para nós tomarmos por meditação no corpo sermonário desta mensagem. Quantos encontraram? Diga, graças a Deus. O texto diz assim, Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela. Ó povo meu, e vos trarei até a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E vos porei nas vossas próprias terras, E sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso, e que fiz. Amém? Olhe para alguém do teu lado com todo respeito, diga para ele, ossos secos, nunca mais, diga em todas as áreas, da minha vida, ossos secos, nunca mais. Pode-o tomar o teu assento aceso, e glorificando o nome do Senhor. Não posso esquecer, eu trago um abraço do pastor Josué Martins, ele amou essa igreja de coração, e pediu para me deixar um abraço, a esse povo abençoado. Quando eu abri uma abertura de um congresso, e hoje é ele que está pregando este congresso, ele disse, pastor Tiago, eu levo o meu abraço, aquela igreja abençoada e maravilhosa. Ele já está com ansiedade de voltar de novo. Amém? No ano 605, houve uma permissão profética da parte de Deus, para que a nação babilônica se tornasse poderosa. É sabido de todos nós, que Babilônia se enquadrou no rol das profecias, delegada de Deus à boca dos profetas. Nesse período e nesse tempo, nós sabemos bem que a nação de Israel, por muitas vezes, viveram altos e baixos perante o Senhor. e toda vez que eles rebeliavam-se contra Deus e na sua rebeldia se curvavam a outros deuses, Deus tinha os seus agentes para os trazer de novo para a sua presença. O profeta Daniel teve uma visão, uma revelação de uma estátua cuja cabeça era de ouro, peito de prata, o braço de prata, o vento de bronze, pernas de ferro e partes de barro. E cada repartição dessa estátua, essa vida de todos nós, que é uma nação que entraria em ascensão. A cabeça de ouro representava a Babilônia, uma nação que se tornou forte, uma nação que se tornou poderosa, porque estava debaixo de ordem profética. Deus usou a boca de vários profetas como a boca do profeta Jeremias, dizendo que se o povo não se humilhasse perante o Senhor e arrependesse dos seus pecados e retornasse a ele, Deus permitiria que algumas nações se levantassem para subjulgar e vitimar Israel. Esse povo não deu crédito ao ouvido do Senhor. Então, essa cabeça de ouro, essa parte representada, chamada Babilônica, se levantou e Deus permitiu que Babilônia vitimasse Jerusalém. É sabido de todos nós que Nabucodonosor, com o seu general, subiu a Jerusalém por três vezes, arrebentou os muros, queimou os portões e levou pessoas importantes da realeza, pessoas da fina realeza para Babilônia e também levaram pessoas comum e algumas pessoas da marginalidade para dentro de Babilônia para servirem como escravos. E é exatamente nesse tempo e nesse período que personagens bíblicos aparecem, surgem, personagens importantes da Bíblia Sagrada, como o próprio Daniel, como o próprio Azarias, Misaías e Azarias, aparecem no texto da Bíblia Sagrada, dando ênfase, a vontade de Deus para aquele tempo ao povo de Israel. Mas é quase também nesse tempo que simultaneamente esse homem, por nome de Ezequiel, aparece nos anais da história. Nós sabemos muito bem que o profeta Ezequiel, diferentemente de Daniel e seus companheiros, que serviram na presença de Nabucodonosor, esse homem foi instalado ou se instalou junto ao rio, que nós chamamos de Rio Kebá. E é exatamente ali nas margens do rio Kebá que o Senhor permite esse homem, por nome de Ezequiel, começar a exercer o seu ministério profético, apesar desse homem vim de uma genealogia arônica, desse homem vim de uma genealogia de sacerdotes. Ele iria servir como sacerdote lá em Jerusalém, mas foi tirado dele esse privilégio de servir como sacerdote quando ele foi levado para dentro de Babilônia. Os pensadores da Bíblia dizem que não só apenas a mulher ele viu ser assassinada, mas ele também perdeu filhos e o próprio Deus não permitiu nem que ele chorasse e planteasse o luto. Mas observe bem que nas margens do rio Kebá, esse homem se destaca porque Deus começa a dar a ele variedades de experiências transcendentais para que o mesmo, mesmo em um tempo de cativo, levasse uma palavra para a nação de Israel ou às vezes que ele tinha o privilégio de transliterar entre Babilônia e Jerusalém, falar para aqueles que estavam cativos nas margens de Babilônia, nas margens do rio Kebá ou dentro de Babilônia e também para aqueles que ficaram abandonados em Jerusalém. Esse homem começa a passar por alguns processos ao chegar ao nível de ser profeta. É por isso que o profeta Ezequiel é considerado dentre os profetas do Vétero Testamento como um dos profetas que mais teve visões angelicais, visões transcendentais. Somente o profeta Daniel teve tantas experiências profundas com os céus abertos, vendo anjos e vendo o próprio Cristo antes de ser o verbo encarnado na totalidade do teu poder e na totalidade da sua glória. É nas margens do rio Kebá que Deus decidiu levantar o profeta Ezequiel e colocar nos lábios dele uma palavra profética para aquela nação. Mas antes dele profetizar, como disse para os irmãos, Deus abriu os céus e começou a dar a esse homem variedades de experiências profundas, experiências que marcou a vida do profeta Ezequiel, experiências essas que quando nós lemos, nós vemos o próprio Deus em ação no Ezequiel para o Ezequiel e usando o profeta Ezequiel. Por exemplo, algumas experiências que Deus deu a ele obviamente marcou a tua vida e a sua trajetória de uma maneira tão grande cujo você não ver em outros profetas. Um dia o Senhor falou com o profeta Ezequiel, eu quero que você durma duzentos e noventa dias do seu lado direito para que você entenda e sinta o que eu sinto quando o povo de Israel peca perante mim. Eu quero que você também durma quarenta dias do seu lado esquerdo para você entender o que eu sinto quando a nação de Judá peca perante mim. Você já dormiu pelo menos uma semana do seu lado direito ou uma semana do seu lado esquerdo para você ver a dor que se sente no corpo? Pois é, o Senhor está falando com ele, eu quero que você sinta o que esse povo faz perante mim, eu quero que você sinta o que eu sinto quando eles pecam perante mim. O próprio Deus um dia falou com ele, você não vai usar mais graveto para esquentar a sua marmita para comer, mas você vai usar esterco e também vai pegar fezes, vai misturar na sua marmita e vai alimentar. Ele disse, nunca pus nada impuro em minha boca, mas eu disse, você vai comer e é uma simbologia, é uma apresentação do juiz e da denúncia de Deus ao povo de Israel por causa da sua idolatria, Deus dizendo para ele, diga para esse povo que tudo o que eles comem dentro de Babilônia é como se fossem as fezes que estão sendo misturadas na sua comida porque todo alimento que eles comem é oferecido a todos os deuses a deuses estranhos. O profeta Ezequiel teve muitas experiências profundas, dentre elas uma outra que marca a qual Deus disse para ele cava o buraco e olha no templo e veja o que estão fazendo do lado de dentro, velhou como o pé com perante mim. Essas visões transcendentais, essas revelações e experiências marcou a vida do profeta Ezequiel. Mas quando olhamos para o capítulo 37 nós vemos também que provavelmente segundo os pensadores da Bíblia essa do capítulo de número 37 é uma desses que mais marcou a tua vida, que mais marcou a sua alma, que mais marcou a sua caminhada profética, a sua experiência espiritual. Porque quando o Senhor pega o profeta Ezequiel e o leva para esse vale de ossos secos, o Senhor coloca o profeta Ezequiel para vivenciar um tipo de vale que é diferenciado de qualquer outro tipo de vale da Bíblia Sagrada. Pois somente nesse vale aqui você encontra nele restos mortais. Esse vale vai marcar a vida do profeta Ezequiel porque cada osso daquele, que ele contemple espalhado sobre a face daquele vale representa os seus compatriotas. E dentro de uma linguagem aplicada, de uma linguagem profética, nem o profeta Ezequiel escapou de ser um osso seco daquele porque com a sua própria boca e com as suas próprias palavras o profeta Ezequiel disse esses ossos aqui é toda a casa de Israel e ele é um israelita e ele estava nesse contexto de ossos secos. Para o profeta Ezequiel é dolorido, dói e é triste porque ele está contemplando um povo que teve o privilégio de contemplar a glória de Deus como nenhum outro povo e nação teve. Ele está olhando para o vale de ossos secos e está contemplando um povo que teve o privilégio que parte da sua geração teve a oportunidade de ver o Deus dos céus abrir os céus e mandar manar abrir os céus e mandar carne. Um povo que parte da sua geração teve o privilégio de ver uma rocha uma vez que é tocada manar água. O povo que teve um privilégio de subir a ponta do monte e ouvir a voz de Deus tão tremendo que ressoava como trovão a ponto de falar com Moisés diga a Deus para falar somente contigo porque não conseguimos e não aguentemos ouvir a sua voz que é estrondante como águas e trovões. Esse povo teve o privilégio que poucas nações teve mas por causa do seu pecado e da sua rebeldia eles estão como ossos secos mas o interessante de tudo é que Deus permite esse povo estar como osso seco porque dentro de uma linguagem comparada e aplicada nós sabemos que o vale representa a Babilônia e nós sabemos que os ossos representam o povo de Israel e bem verdade é que nós temos que entender uma realidade aqui que quando Deus pega o profeta e o coloca dentro do vale de ossos secos o Senhor não coloca o profeta para cair de joelhos e chorar e lamentar a noite toda e o dia inteiro porque ele está contemplando ossos espalhados sobre a face do vale Deus leva o profeta Ezequiel para dentro daquele vale de ossos porque Deus quer dar uma segunda oportunidade para aqueles ossos secos porque ainda a nação sendo o osso seco ela continua sendo a menina dos olhos do Senhor ela continua sendo o seu Israel continua sendo o seu Jeruzio o seu pozinho de Jacó e Deus quer restaurar e dar uma segunda oportunidade para aqueles ossos secos e para essa oportunidade para que os ossos saiam de estado de ossos secos e se torne um exército de pernas numerosos Deus não enviou um anjo naquele vale o próprio Deus também não decidiu por as suas mãos para aqueles ossos se recuperarem Deus pega o profeta Ezequiel um raro humano como eu e você que bebe água que come comida que verte roupa que dorme acorda tem sono e cansaço para profetizar para aqueles ossos para que aqueles ossos tenham uma esperança vida é verdade é verdade que dentro dos nossos olhos ou melhor dizendo na nossa visão simplória parece que o profeta Ezequiel entra no vale e já abre a sua boca liberando a profecia para que os ossos comecem a reviver mas na verdade você vai perceber que antes de Deus mexer com o vale antes de Deus tratar com o vale Deus tem que tratar primeiro no Ezequiel para que os ossos recebam vida e é verdade que quando olhamos para o texto parece que é Deus usando o profeta o profeta profetizando para que haja uma ação dentro daquele vale e o tempo de vergonha cabe o tempo de honra chega para aqueles ossos mas o que eu gostaria nesta noite dentro da minha simplicidade é compartilhar com os irmãos aqui pelo menos quatro processos que Deus permite que o profeta Ezequiel passe antes dela abrir a sua boca e liberar a palavra profética e os ossos passar por um processo de restauração processo esse que Deus vai fazer com que o profeta passe que obviamente vai mexer com as estruturas das nossas vidas e nós iremos nos ver dentro desse processo que o profeta passa antes de profetizar pois essa é a verdade que Deus quer para nós desse texto e para esse momento pastor Tiago quais são esses processos que o profeta vai passar no vale antes dela abrir a sua boca e liberar uma palavra profética para que aqueles ossos recebam vida e se tornam um exército poderoso o primeiro processo que o profeta passa é simplório é simples está no texto o texto diz e veio sobre mim a mão de Deus então o primeiro processo que ele vai passar é o processo chamado processo da sobremão de Deus observe a inteligência quando o mesmo está monografando o texto quando ele disse e veio sobre mim a mão do Senhor a palavra mão ligado a Deus no original quer dizer destra direita e governo total o profeta quando disse que a mão veio sobre ele observe que na sua narrativa ele não está dizendo que a mão veio das laterais do vale ele também não está dizendo que a mão veio de baixo para cima ele também não disse que a mão veio na retaguarda o profeta disse e veio sobre mim a mão do Senhor observe bem que quando nós olhamos para esse texto aqui nós sabemos muito bem que tudo que vem de cima para baixo desce com peso a lei da gravidade nos obriga a essa realidade se você pegar um objeto dependendo desse objeto seja pequeno ou grande se você subir bem alto e liberar esse objeto para baixo a lei da gravidade vai fazer o seu peso triplicar a lei da gravidade vai fazer o seu peso quadriplicar então ele vai ser tomado de uma força ele vai trazer um peso para baixo olha aqui para mim por gentileza quando você olha para o texto você já vê a ação de Deus sobre a vida do profeta Ezequiel o profeta dizendo que veio sobre mim a mão de Deus ele está alertando a mim e a você que a primeira coisa que Deus está fazendo para ele profetizar no vale ou antes de ele abrir a boca para liberar uma palavra profética a mão de Deus está trazendo peso para o profeta Ezequiel a mão de Deus está vindo para dar peso ao profeta Ezequiel senhoras e senhores você tem que entender que esse profeta Ezequiel ele não está profetizando para uma dor de cabeça e ir embora ele também não está profetizando para um câncer desaparecer ele também não está profetizando para um aleijado andar o profeta Ezequiel está profetizando para ossos secos que não tem vida ele está profetizando para ossos aonde a morte colocou seu trono assentou lá e está reinando e para profetizar para ossos secos é necessário ter o peso de Deus na vida se o profeta Ezequiel não tem o peso de Deus na vida ele pode pegar os cânticos de Sião e cantar que os ossos iriam continuar do mesmo jeito ele poderia dar dez voltas ao redor do vale ou sete voltas proféticas ao redor do vale que os ossos continuaria do mesmo jeito mas para ele profetizar para os ossos primeira coisa que Deus traz à vida dele é o peso por que pastor? porque a morte não tem medo de quem não tem o peso de Deus a morte não respeita quem não tem o medo quem não tem o peso de Deus na sua vida a morte assentou naquele vale e disse daqui ninguém me tira e daqui eu não saio mas a mão de Deus veio trazer peso para o profeta Ezequiel para liberar uma palavra profética para aqueles ossos secos está entendendo o que Deus está falando nesta noite aqui então eu vou te explicar não adianta você contar bonito se não tem o peso de Deus você pode até ter um domínio de oratória você pode até dominar a homenêutica você pode até falar bonito e falar bem e impostar a sua voz mas se você não tiver o peso de Deus nada 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 adianta porque você tem que entender honestamente aqui o que faz não é a sua oratória o que faz não é o peso da sua voz o que faz não é a sua impostura o que faz é o peso de Deus na sua vida eu vi esta noite aqui para poder lhe dizer aqui algo dos céus para a tua alma enfermidade não respeita quem não tem o peso de Deus uma porta fechada um cadeado trancado não respeita quem não tem o peso de Deus olha aqui que Deus está falando nesta noite macumbeiros e macumbarias não respeita quem não tem o peso de Deus na sua vida já gnótico de médico não respeita quem não tem o peso de Deus na vida o Senhor me trouxe hoje aqui com a palavra dos céus porque eu vi crente aqui cantar eu vi crente aqui levantar a mão para cima vi crente aqui esboçar sorriso eu vi crente aqui derramando lágrima vi crente aqui falando em mistério mas se chamarmos alguns crentes que me ouvem nesta noite no particular e perguntar para ele como andam as coisas ele vai dizer Deus sabe que eu estou cantando aqui agora Deus sabe que eu estou levantando as minhas mãos Deus sabe que as lágrimas corram nos meus olhos mas só ele sabe o vale que eu tenho passado durante este mês só ele sabe o vale que eu tenho enfrentado durante esta semana e não se engane cada um de nós temos um tipo de vale que nós enfrentamos e as vezes o vale que nós enfrentamos ele trabalha e ele age contra nós de maneiras diferentes há vales que nos faz perder há vales que nos tira algo há vales que seca tudo como o povo de Israel foi seco como o povo de Israel foi secado por aquele vale ele disse e a nossa esperança foi cortada a nossa esperança secou e eu estou pregando para alguém nesta noite aqui que ele está dentro de um vale e a enfermidade diz eu faço morada e não saio eu estou pregando para alguém que está num vale de portas trancada que está dizendo está trancado e não abre não quero ver quem vai abrir eu estou falando para alguém aqui que está sentado hoje nesse banco aqui mas com um diagnóstico negativo do médico e a enfermidade está dizendo eu estou aí eu quero ver quem me arranca eu estou aí eu quero ver quem me tira mas esta noite eu vim aqui como um profeta de Deus para a tua vida esta noite eu vim aqui como um profeta de Deus para a tua alma o Espírito de Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que hoje é a última noite que essa porta não existe fechada hoje é a última noite que essa enfermidade permanece gritante na tua alma hoje é a última noite que você derrena lágrimas por causa daquele homem por causa daquela moça e por causa daquele rapaz porque a partir de hoje o inferno vai ter que reconhecer que tem mulheres com peso de Deus na vida o inferno vai ter que reconhecer que tem homens aqui com peso de Deus na sua vida talvez até hoje você abriu a boca e disse vai embora e não vai porque estava faltando peso talvez você abriu a boca e desabra a porta a porta não abri porque estava faltando peso de Deus talvez você falou pra ter rapaz que eu vi que a de hoje ele não converteu porque faltou o peso de Deus mas Deus me trouxe aqui essa noite pra te dizer o Senhor está colocando peso nas suas palavras o Senhor está colocando uma palavra profética e com peso nessa boca hoje e quando você abriga tua boca pra profetizar essas algérias serão quebradas essa enfermidade vai ter que punhar que teu corpo aquele filho aquela filha vai cair do erro e vai voltar na cabeça na próxima senhora porque a Deus está dizendo hoje a morte vai ter que juntar contra a provadagem e na pele retirada tem teu peso e Deus está sobre a tua boca é sobre tuas palavras peço que Deus ô glória ô glória quem acredita levante a tua mão melhor que você pode abre a tua mão e comece a receber o peso de Deus na tua vida nesta noite o profeta Ezequiel recebeu o peso de Deus na sua vida esse é o primeiro processo que o profeta vai passar dentro do vale antes dele profetizar recebendo o peso da mão de Deus agora olha aqui para mim por gentileza e perceba o segundo processo que esse homem vai passar dentro daquele vale antes de profetizar é o processo de ser levado para o vale observe bem o quão importante isso aqui é veja comigo no texto que quando o profeta disse veio a mão de Deus sobre mim observe bem que ele não fala que veio o corpo ele não fala que veio a boca ele não fala que veio os olhos ele disse veio a mão de Deus sobre mim a mão de Deus veio sem corpo de existência arrebatou o profeta e o colocou dentro daquele vale se o profeta viu apenas a mão de Deus vindo sobre ele arrebatando ele e colocando dentro daquele vale era como se Deus estivesse falando com ele eu não quero a tua opinião não estou pedindo a tua permissão não quero diálogo eu pego você com a minha mão e te coloco aonde eu quero no tempo que eu quero e na hora que eu quero a mão arrebatou o profeta e o colocou dentro daquele vale não teve conversa não teve diálogo Deus não veio uma semana antes e falou com ele vai para o circo de oração orar Deus não veio uma semana antes e disse vai consagrar a tua vida porque eu vou te levar no cemitério de ossos eu vou te levar no lugar onde a morte reina eu vou te levar no lugar onde se tem perca onde a tristeza e onde a dor eu vou te levar no lugar onde a morte assentou colocou seu trono lá e disse que não sai o Senhor não falou nada disso com ele o Senhor pegou ele e o colocou dentro do vale porque se Deus tivesse vindo de corpo se Deus tivesse chamado ele para um diálogo Deus iria falar com ele e Ezequiel apronta-te prepara-te porque eu vou te levar para dentro de um vale Ezequiel iria abrir um leque de questionamento por que? porque que Deus não falou nada com Ezequiel é porque Deus sabe os limites e conhece a estrutura de um homem e também de uma mulher talvez na ótica do profeta Ezequiel ele perguntaria Senhor por que que é que tu está querendo me levar para dentro desse vale já basta o vale que eu estou vivendo nele eu estou dentro de Babilônia tirar o nosso direito de cantar os zinhos da arpa e as abas estão penduradas no salgueiro eu não posso mais como sacerdote oferecer o sacrifício foi tirado de mim o direito de exercer o ofício sacerdotal arrancaram de mim a minha esposa tiraram de mim os meus filhos e o Senhor me pega e o Senhor me coloca dentro desse vale sem conversar e sem falar comigo olha aqui para mim por gentileza irmão há algo que me chama atenção nesse texto aqui existe momentos que Deus decide nos pegar e nos colocar dentro de um vale sem nenhuma palavra dentro de um vale sem nenhuma conversa e eu estou nesta noite aqui pregando e antes de pregar eu falei com Deus e o Espírito de Deus falou comigo diga nesta noite que o Espírito Santo o próprio Espírito Santo comunicou a Deus a respeito de algumas pessoas aqui e nesse diálogo entre Deus e o Espírito Santo Deus decidiu pegar algumas pessoas com a sua mão e colocar dentro de um vale sem conversa e sem diálogo e tem pessoas sentadas nesses bancos dizendo por quê hoje o teu diálogo é por quê por quê por quê Deus decidiu pegar e colocar dentro de um vale olha aqui pra mim por gentileza existe duas maneiras de ser levado para dentro de um vale a primeira maneira é com a sua própria ignorância a sua ignorância te leva pra dentro de um vale é quando o pastor diz não vai por esse caminho você diz eu vou porque esse é o caminho que eu tenho que seguir é quando o pai e a mãe diz não é por aí você fala é por aí que eu já sou adulto já sou maduro e eu sou das minhas decisões é quando alguém está dizendo meu filho ore primeiro consagre primeiro pra depois tomar atenção você não precisa de oração e não precisa de consagração é a sua ignorância te levando pra dentro do vale quando você vai para o vale pra ignorância é fácil sair porque só basta você dobrar joelho derramar lágrimas levantar a mão pra cima e pedir socorro que o próprio Deus vem pelo teu arrespindimento e te arranca de lá agora a segunda maneira de ir para o vale é terrível porque ninguém pode tirar você de lá é quando Deus decide pegar o homem e a mulher com a sua própria mão e colocar dentro do vale quando Deus decide colocar o homem e a mulher dentro do vale não adianta buscar ajuda ao poder executivo ao poder legislativo ao poder judiciário não adianta dobrar o joelho aos pés do pastor presidente e implorar por ajuda não adianta você ir no campo no culto das revelações do culto do profeta e não adianta você ir na campanha da vitória tem alguém que me ouve aqui que você não está entendendo o mistério talvez você está dizendo pastor Tiago porque que é que essa situação não se resolve para alguns que me ouvem aqui Deus está dizendo foi para o vale pela ignorância e se se arrepender logo logo eu tiro de lá mas tem alguns que Deus pegou com as suas mãos e está segurando lá dentro do vale e é por isso que a resposta do advogado não sempre é negativa e não é positiva é por isso que toda vez que vai no médico o diagnóstico é sempre negativo é por isso que toda vez que bate na porta ela continua fechada é por isso que todo dia que você faz o telefonismo esperando a palavra ao seu favor a palavra sempre ao contrário é negativa eu estou te dizendo que é Deus te prendendo no vale eu estou te dizendo que é Deus te segurando dentro do vale provavelmente agora alguém está vendo esse rapaz vem em um congresso de circo de oração falar que Deus está pegando alguém está prendendo dentro do vale sim senhor Deus está segurando alguém dentro do vale agora não se aspante não se assuste porque eu já li a bíblia pela misericórdia algumas vezes e eu entendi na bíblia sagrada que toda vez que Deus coloca alguém dentro do vale o segura lá não é para o matar não é para o envergonhar não é para o intimidar não é para poder pisá-lo toda vez que Deus colocou alguém dentro do vale por dois motilhos ou Deus está apaixonado por esse alguém ou está tentando atrair a atenção desse alguém para ele escute aqui porque Deus está falando com algumas pessoas aqui essa noite Deus está falando com alguém nesta casa que nós conseguimos como crente rapidamente vivermos duplas personalidades perante o senhor existem pessoas que Deus coloca no vale por causa da sua vida de dupla personalidade porque quando o reino para a casa de Deus vem quebrado vem muito vem sem paz vem sem alegria vem sem família vem sem sonho vem sem projeto Deus pegou esse irmão Deus pegou essa irmã Ele curou Ele batizou Ele restaurou abriu porta deu família deu casa deu emprego e quando esse crente saiu de baixo e foi pra cima Ele se deleitou nos braços da independência deixou de depender de Deus pra que que eu vou depender de Deus se quando eu sair daqui eu tenho um carro com um tanque lotado de gasolina pra me levar embora pra que que eu vou depender de Deus se quando eu chego em casa os mantimentos estão na despesa não falta nada pra mim comer pra que que eu vou depender de Deus quando eu abro meu guarda-roupa tem todo tipo de roupa que eu preciso pra me vestir pra que que eu vou depender de Deus que eu tenho um monte de bajulador me bajulando pelo momento bem que eu estou vivendo pra que que eu vou depender de Deus existem pessoas que depois que Deus tirou do ale e colocou na montanha da exaltação não foram mais fiéis aos cultos de ensinamento não foram mais fiéis às escolas bíblicas dominical não foram mais fiéis nos seus dízimos não foram mais fiéis das suas ofertas pararam de consagrar pararam de orar aí Deus olhou lá de cima e disse se ele continuar assim se ela continuar desse jeito eu vou perdê-lo eu vou perdê-la e eu amo ele eu amo ela e eu tenho ciúme dele eu tenho ciúme dela e a única maneira de eu trazê-la pra mim de novo a única maneira dos nossos diálogos na madrugada voltar a única maneira de eu ver ele mortificar a carne na consagração a única maneira de eu ver ele chorando na escola dominical de eu ver nos cultos de ensinamento nos cultos de quinta de vitória nos domingos é espremendo ele dentro do vale porque dentro do vale o crente volta a orar dentro do vale o crente volta a chorar dentro do vale o crente volta a se entregar de novo eu vi com a palavra do eterno para alguém aqui esta noite a glória Deus me trouxe aqui pra te dizer que esse vale não é pra te matar esse vale não é pra te vergonhar esse vale não é que necessita de escarne diante da sociedade é da gente da delirão esse vale que Deus está te prendendo ele só vai te servir pra te deixar mais forte porque Deus está dizendo é nesse vale que ele vai voltar a entrelaçar a intimidade terrível de novo é nesse vale que ela vai voltar a chorar que ele vai voltar a chorar que ele vai voltar a depender de mim de novo eu sei que alguém agora está dizendo pula essa parte da mensagem porque eu estou ok com Deus eu estou beleza com Deus mas tem alguém que está dizendo o parte do Tiago no nato eu faço parte do ciclo de oração mas esta palavra é pra mim eu faço parte do ministério mas esta palavra é pra mim eu sou membro desta igreja mas esta palavra é pra mim eu errei mesmo pastor eu falei mesmo pastor Deus está sondendo hoje a tua alma Deus está sondendo hoje o teu coração crente permanece no vale até reconhecer a superioridade de Deus e Deus me trouxe aqui agora pra dizer aonde tiver o coração agora reconhecendo quem falou o que precisa de melhorar o Senhor me trouxe aqui pra te dizer a mesma mão que te pilotou dentro do vale é a mesma mão que está no círculo agora pra te levantar de dentro que eu se vá na glória é que Deus te pede e vive esta palavra aqui a mesma mão que te pilotou no vale é a mesma mão que está cantando de lado e não é ver na glória levanta pelo braço e na bola pro gentileza levanta pelos olhos da fé eu vejo o céu se abrindo aqui a mão que eu sinto na eternidade pegando nas tuas mãos agora não vai sentir por um limite o toque da mão de Deus pegando a tua a mesma mão que te pilotou no cife é a mesma mão que te pegando a tua a mesma mão que tirou na sombra de dentro é a mesma mão que te pilotou na tua a mesma mão que era um consírito de me dançar é a mesma mão que te pilotou na tua agora a mesma mão que te pilotou o negócio é a mesma mão que está tocando agora na tua a mão de Deus está tirando alguém aqui do vale a mão de Deus está tirando alguém aqui do vale Aleluia, aleluia, aleluia É a mão de Deus esta noite Eu já vi a mão de Deus agir de várias maneiras na Bíblia Eu já vi a mão de Deus descer pra matar Eu já vi a mão de Deus descer pra escrever Eu já vi a mão de Deus descer pra mensar barro Mas hoje Deus está dizendo A mão que desce é pra socorrer alguém hoje A mão que desce é pra tirar alguém de dentro do vale hoje Deus não vai te perder para a independência Deus tem ciúme de você Ei crente, entendam o que Deus está falando Aleluia A mão poderosa de Deus desceu naquele vale Você vai ver que é o segundo processo Que o profeta Ezequiel passa no vale Antes dela abrir a tua boca e profetizar Observe comigo o que? O terceiro processo que ele vai passar dentro do vale Antes de abrir a sua boca E lançar a profecia É o processo de conviver com os ossos Onde está isso no texto, pastor? É quando o texto diz assim E ele me colocou no meio do vale de ossos secos Vê do bem O Senhor colocou ele para ter contato Diretamente com os ossos Não foi nas laterais do vale Não foi na porta do vale Não foi do lado de fora do vale Ele disse E ele me colocou no meio do vale Observe comigo que o profeta Ezequiel Está tendo contato com aqueles ossos secos Agora eu creio Que essa é a pior parte para o profeta Ezequiel Por que, pastor Tiago? Porque cada osso daquele ali Representava os seus compatriotas O profeta Ezequiel você pode imaginá-lo agora Com lágrima nos olhos Com um semblante triste Quem sabe procurando cinza para jogar na cabeça Quem sabe procurando terra para jogar na cabeça Porque cada osso daquele ali Representa os seus compatriotas O profeta Ezequiel está encostando em ossos De moças que projetaram casamentos Colocaram no papel Mas não tiveram o privilégio de casar Porque está como o osso seco O profeta está encostando em ossos de paz Que projetaram o futuro para seus filhos Mas não vão poder ver esse futuro se concretizar Porque está como o osso seco Ele está tendo contato de ossos de sacerdotes Que não terão o privilégio de Ver esses homens exercer o ofício como sacerdote Porque está como o osso seco Ele está tendo contato com ossos de família inteira Que sonharam, projetaram, prepararam Mas não vão ver nada se concretizar Porque está como o osso seco A coisa mais terrível que tem É conviver com os ossos secos Eu digo isso propriamente dito Porque eu já convivi várias vezes com os ossos secos Me explica isso, pastor O que é conviver com os ossos secos? Vou te explicar Conviver com os ossos secos É você estar sentado agora Olhando para trás Olhando para o lado E sabendo que essa irmã que está do teu lado O teu filho está crente Tendente a Deus Mas nesse momento o seu filho O seu filho Sem seu filho de irmã Está nas festas juninas da vida Está nos bailões da vida Está nos forrós da vida Está nos bailes funk da vida Conviver com os ossos secos É você levantar a tua mão para cima E dando glória a Deus, aleluia Mas sabendo que lá na galeta da tua casa Tem um diagnóstico do médico Dizendo vai tomar remédio a vida toda Não tem como resolver nem com cirurgia Conviver com os ossos secos É saber que vai sair daqui Clamando a Deus para enviar um povo na tua casa Para levar pão em água Porque a porta está fechada E quando chegar lá não tem a comida para comer direito Não tem o leite para dar para a criança Conviver com os ossos secos É levantar a seia Distribuir currículo Esperar o telefone tocar E o telefone não toca Conviver com os ossos secos É ser apunhalado É ser apedrejado É ser perseguido Sem dever nada a ninguém É alguém levantar contra a tua vida Contra o teu ministério Sem você dever nada a ninguém Conviver com os ossos dói Conviver com os ossos machuca E Deus me trouxe aqui esta mente Para dizer Que tem mulheres aqui Tem crentes aqui Convivendo com os ossos secos Eu sei o quão é terrível Ter que sair daqui E ficar acordado até as três horas da noite Esperando o homem chegar Porque vai chegar bêbado Precisa lhe dar um café quente Grosso E levar para tomar um banho Porque os amigos deixaram abandonado Bêbado na porta da casa É conviver com os ossos É ter que conviver com os filhos Que saíram da presença de Deus E se deleitaram nos braços da rebeldia E não quer saber de igreja Não quer saber de reino Não quer saber de céu Mas o Senhor me trouxe aqui Para te dizer Conviver com os ossos é apenas uma fase Conviver com os ossos é apenas um espaço de tempo Porque pastor Tiago Porque você vai ver que o mesmo Deus Que colocou ele para conviver com os ossos secos Foi o mesmo Deus que desceu e disse Agora sai e comece a andar Agora sai e comece a caminhar E Deus está dizendo Deus está dizendo Ezequiel É só uma fase Ezequiel Eu não te autorizei Fazer uma casa e morar aí Pode sair porque o tempo dos ossos Ou de conviver com os ossos Termina hoje O tempo do conviver com os ossos Termina agora Sai Ezequiel E eu quero te dizer hoje aqui Que quem está mandando Ezequiel sair Não é a voz da sua mente Não é a emoção do momento que ele está vivendo Quem está mandando Ezequiel sair É Deus Ou seja Nada poderia segurar ele De conviver com aqueles ossos Deus manda E quando Deus manda nada impede Quando Deus manda não fica nada no caminho O Espírito Santo me trouxe aqui Para dizer para algumas pessoas Que o tempo de conviver com os ossos Termina hoje O tempo de convivência com os ossos Termina hoje Me explica melhor pastor Eu vou te explicar O teu ministério não vai ficar no osso O teu casamento não vai ficar no osso Os seus filhos não vão ficar no osso A sua família não vai ficar no osso Porque Deus está dizendo Hoje É a ordem para sair Eu não sei quanto tempo você está guardando ali Nessa convivência com os ossos secos Mas Deus está dizendo Enquanto você está me glorificando aqui Eu estou indo lá naquela discoteca Eu estou indo lá naquele bar Enquanto você está me glorificando aqui Eu estou indo lá naquela porta fechada Eu estou tirando do osso hoje Eu estou arrancando do osso hoje Olha aqui para mim por gentileza Pode ser uma corda Pode ser uma algema Pode ser uma corrente Eu só sei de mais ser cortado Quebrado Despedaçado Porque quem está dando a ordem é Deus Quem está dando a ordem Aleluia Nem que Deus tenha que pegar você pela mão E te dão pro chão e dizer Movimenta-te Sai daí Deus está dizendo Não fica mais Tem vitória do crente aqui essa noite Tem vitória do crente aqui essa noite O inferno diz A história dele vai terminar no osso A família vai terminar no osso Vai nada O céu já deleitou O céu já declarou a ordem Vai sair 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 O céu já decreta a ordem Iribicã manda calabaia Iribicã manda la selbe faia Amanda caia Amassuípla e candereia Axé Lavanga tua mão por um minuto aí Pra glorificar Porque pastor Neumir Deus acabou de falar comigo Que os céus entrou em movimento agora Os céus entrou em movimento a favor de alguém Aqui esta noite Se prepara Porque o momento do rebaliço Chega Quem tem boca Quem tem voz Adore a ele Porque ele merece ser adorado Aleluia 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 É Deus É Deus que determina Eu me lembro de uma irmã Do testemunho dessa irmã Essa irmã foi diagnosticada com câncer de mama E já estava E já estava Já desenganada Porque quando descobriu Descobriu Já tinha lastrado no sonho A situação estava gravíssima Ela foi preparar para passar pela quimioterapia E os médicos têm que interná-la rapidamente E eu me lembro de uma irmã E eu me lembro muito bem Que uma irmã levantou e disse Não interna Porque Deus manda te dizer Que com essas palavras Que te arranca hoje Do meio dos ossos Alguém disse Tu é louco Ela vai morrer Desde uma semana Ela precisa de internar E fazer a quimioterapia Ela foi junto com o pastor dela Lá do médico E o pastor disse Olha Ela não vai internar Porque Deus falou Que vai tirá-la do osso Eles estão entendendo nada Eu disse Você não vai entender Porque é uma linguagem espiritual Deus vai curá-la desse câncer Deus vai arrancar Ele disse Então o negócio é o seguinte Se dá algum problema A responsabilidade é sua A justiça vai atrás de você O pastor disse Tu acredita que vai sair do osso Ela disse Eu acredito que vou sair do osso Voltou para casa Quando voltou para casa No outro dia A situação ficou complicada A febre foi a 42 viral Ela começou a dar a conjunção Correram com ela para o hospital E alguém disse assim Tá vendo? Mentira Disseram que ela ia sair do osso Da prova Mas olha lá Tem que ir para o médico Vai ter que operar Vai ter que fazer a cirurgia Eu me lembro bem Quem me contou Que a mesma que disse Que Deus iria tirá-la do osso Foi lá no hospital e disse Quando Deus fala Deus cumpre Não vai passar na vaia Nesses senhos Não vai passar pela mão do médico Ela levantou a mão para cima E disse Câncer Em nome de Jesus Cristo Obedeça a dor do Senhor O Senhor esperou Começou a vazar Puxa Foi vazando Foi vazando Caiu uma bola do tamanho De uma cebola no chão Cheia de raiz O médico arregalou O olho e disse Quem está fazendo a cirurgia? E ela disse É o meu Jesus Cristo Que quando fala Ele levanta Oh glória Oh glória Uribai Uribai Cândalá na cheia Como a campora Lênis Silva disse Papai está curando Alguém aqui hoje Está curando alguém Aqui no osso Não vai ficar Não vai ficar Sai Ezequiel Ezequiel Onde Deus fala Que vai tirar do osso Ele tira Oh glória Deus Deixa eu correr aqui Olha aqui pra mim Por gentileza Você vai ver comigo o que? O quarto processo Que ele vai passar No vale Antes de abrir a tua boca Pra profetizar É o processo Da interrogativa de Deus Quando Deus falou Que ele sai Ezequiel Ele saiu E começou a caminhar Ao derredor do vale Cada caminhada Que Ezequiel Dava ao derredor Daquele vale Ele está Observando a situação E sim Deus desceu no vale Deus desce no vale E pergunta pra ele Ezequiel Pode esses ossos reviver Olha a pergunta de Deus Olha a pergunta de Deus pra ele Ezequiel Vai responder Ele trava Ele trava Ele para e pensa Para terminar de responder É por isso que ele é considerado Do vetro testamento O segundo profeta mais inteligente da Bíblia Porque ele soube responder ao Senhor Porque na resposta dele Ele vai ativar Dois atributos de Deus O atributo da onipotência E o atributo da onisciência Observe comigo O que ele disse Que os ossos estão sequíssimos Não disse que os ossos estão secos É por isso que ele para pra pensar Antes de dar a resposta a Deus Por que pastor Tiago? Porque se ele tivesse dito assim Os ossos estão secos Seria uma coisa Mas ele diz que os ossos estão sequíssimos Olha aqui pra mim Você sabia que quando ele disse Os ossos estão sequíssimos Ele está dizendo que Não tinha mais nenhum requisito de vida Naqueles ossos Na lei da Na ciência que estuda Ossologia diz Que quando um osso está seco É quase que paradoxal Por quê? Porque um osso seco na ciência É considerado ainda molhado E se trabalhar no osso seco Consegue arrancar dele Várias células vivas Mas o profeta diz Estão sequíssimos E a ciência diz Que quando o osso está sequíssimo Já não tem nenhum requisito de vida nele Ele está virando pó Você pega nele Ele está virando farelo na mão Sabe o que ele está dizendo? Está virando farelo O pó não tem vida Nesse momento Começa uma guerra Duas batalhas na mente do Ezequiel A batalha da fé E a batalha da razão Como assim pastor? Antes dele responder A razão vem no ouvido esquerdo dele E diz Já pode lançar para ele a resposta Diga para ele que está virando pó Diga para ele que não tem mais jeito Se tem correiro no céu Manda para enterrar os ossos Ou então junta tudo e joga no rio Porque aonde pega vira poeira Tem jeito Mas não Mas eu consigo ver a fé Chegando no ouvido direito dele Dizendo Toma cuidado Com o que você vai responder Ezequiel Toma cuidado Com o que você vai falar Porque quem está perguntando Para você Não são os ossólogos de Babilônia Quem está perguntando Para você Não é Nabucodonosor Quem está perguntando Para você Não é os sábios de Babilônia Quem está perguntando Para você É aquele que entende de barro É aquele que pega o barro Faz boneco E sopra nele O fôlego de vida Quem está perguntando Para você É aquele que mata Faz viver Faz um reiro e mata Quem está perguntando Para você É o alfa e o ômega Quem está perguntando Para você É aquele que tem um globo Terrestre na palma Da tua mão Quem está perguntando Para você É aquele que juntando Rios, fontes e mares Colocando na palma Da tua mão A tua mão O pingo d'água Quem está perguntando Para você É aquele que aceita No globo terrestre E os seus pés Quando balançam As nuvens se dissipam E ele nos entra No ploio E também vem No lugar falado Toma cuidado Com o que você vai responder Aí lá vem Ezequiel Respondendo Com toda a sua inteligência De mim não vou falar nada De mim não sei nada Eu vou mandar responsabilidade Para ele Que grande é ele Senhor Deus É tu que sabe Senhor Deus É tu que sabe Sabe o que ele está dizendo O homem potente aqui é tu O homem ciente aqui é tu Se tu quiser fazer viver Faz Porque é tu que sabe Tu conhece Tu sou da toda ciência É o Senhor que sabe Olha aqui pra mim Por gentileza Se coloca no lugar de Deus agora Se coloca no lugar de Deus Com a resposta dessa Deus entendeu Na hora que Ezequiel Está dizendo Que ele é grande Que ele é onisciente Que ele é onipotente Se coloca no lugar de Deus agora E veja Deus dizendo assim Esse aí sabe me honrar mesmo Esse aí sabe me exaltar mesmo Deus poderia olhar pra Ezequiel E falar Já que você está dizendo Que eu sou onisciente Já que você está dizendo Que eu sou onipotente Eu vou te mostrar Que eu sou mesmo Deus poderia ter feito assim Assoprar Os ossos levantarem E se tornar um exército poderoso Deus poderia ter feito assim Bater o pé Os ossos levantarem E se tornar um exército poderoso Ele poderia gritar Miguel desce Gabriel Miguel desce E risca a espada E ele risca a espada Os ossos levantarem E se tornar um exército poderoso Mas Deus não fez nada disso Já que Ezequiel Deu a glória pra ele Ele não vai bater O pé no chão Não vai assoprar Não vai mandar anjo descer Não vai estar lá dentro Já que Ezequiel vai dar glória pra ele Deus olha e diz Eu vou usar você mesmo Abre a boca e profetiza Abre a boca e profetiza Já que você mandou a glória pra mim Já que você diz que eu sou poderoso Então eu vou usar você mesmo Abre a boca e libera a profecia Que o rebeliço vai começar O rebeliço vai começar Dentro do rolo Deixa eu perguntar Nesta noite aqui Quem acredita que Deus me trouxe Hoje como profeta Quem acredita que Deus me trouxe Você acredita que Deus me trouxe Como profeta Então lá vai uma pergunta De Deus pra você Posso eu te batizar Com o Espírito Santo Posso eu abrir a porta Posso eu curar o câncer Posso eu salvar o teu filho Posso eu salvar o teu ministério Posso eu abrir as portas Posso eu te dar o don da ciência O don da palavra Posso eu te dar a interpretação de língua Posso eu te curar hoje aqui Posso eu visitar o teu marido Posso eu visitar o teu filho Posso eu fazer o juiz Bater o martelo a teu favor Posso eu fazer o advogado Ganhar a causa Posso eu te curar Sem o médico colocar o bisturi no teu corpo Posso eu É Deus te perguntando Se você tá entendendo Que é Deus que tá te perguntando Não precisa de dar resposta Porque eu já sei sua resposta A tua resposta é esta Senhor Deus É tu que sabes E se você acabou de dizer no teu coração Senhor Deus É tu que sabes Então Deus manda te dizer Eu poderia bater o pé Eu poderia estalar o dedo Eu poderia assoprar Eu poderia mandar Miguel descer Mas não vou fazer nada disso Já que você tá dando a glória pra mim Eu vou usar você mesmo Abre a boca e profetiza que eu abro a porta Abre a boca e profetilha que eu libero a cura Abre a boca e profetilha que eu visito o teu marido Abre a boca e profetilha que eu vou dar causa ganha Tá entendendo o que Deus tá falando nesta noite aqui? Tem alguém que tava esperando hoje O profeta ir até você Pôr o dedo no teu nariz e a mão na tua cabeça Mas Deus tá dizendo eu vou usar você mesmo como profeta Abre a boca porque eu vou fazer um milagre Abre a boca Eu quero convidar a igreja viva Um minuto de profecia Um minuto Abre a boca e libera uma palavra Abre a boca 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 Coloca sobre os seus pés aí você que pode Deus está falando contigo A tua bênção vai chegar A tua vitória vai vir pelos seus lábios Talvez todos não tenham a mesma fé De abrir a boca e liberar uma palavra profética Mas tem alguém que eu creio pastor Se Deus mandou eu profetizar Minha família não vai ficar do jeito que tá A minha vida não vai ficar do jeito que tá Só depois que ele passa Por esses processos É que Deus fala com ele agora Abre a boca Porque eu tratei primeiro com você Agora tu trata com vale Será que você não entendeu que Deus preparou essa festa Pra tratar com você primeiro Todos esses processos que Deus permitiu você passar dito nesta palavra Foi pra te dar estrutura Foi pra te dar estrutura Pra abrir a boca e liberar uma palavra profética Queira Deus É você que eu profetiza É você que eu vou usar Carabando que minova na machéia As suas palavras vai contrariar a decisão do médico hoje É Deus dizendo antes daquela cachaça Acabar com aquele homem A tua profecia vai chegar lá primeiro Antes daquela droga Acabar com aquele rapaz A tua profecia vai chegar lá primeiro Antes, 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 antes E bem antes Há uma unção de Deus muito forte aqui E eu quero convidar essas mulheres Para segurarem na mão uma da outra agora Se você pode, segure na mão de alguém do teu lado E agora Não pensas tu que você está segurando na mão de qualquer um Você está segurando na mão de uma profetisa e de um profeta Se eu fosse você eu não perdia essa oportunidade Porque quando essa mulher abrir a boca e começar a orar Os céus vão entrar em movimento a favor dela Quando esse homem abrir a boca para começar a orar O vale vai começar a entrar em rebeliço imediatamente Os ossos vão começar a entrar em rebeliço imediatamente É você profetizando E os ventos do Espírito entrando nos quatro cantos e trabalhando E os ventos do Espírito entrando nos quatro cantos e agindo Oh glória, oh glória Eu gostaria de pedir a ajuda A cantora no hino Pode querido Dá para me ajudar? Então prepare aquele hino de céus abertos aí Porque Deus acabou de falar comigo agora Que os quatro ventos do Espírito Aleluia Vai começar a mover este lugar O vento do Espírito vai tomar este lugar Eu vou fazer uma oração Quando eu terminar de orar Dê-se eu libero o hino Labora, camanda, calamaxúria Levante a mão deste guerreiro aí do teu lado Levante Levante a mão deste guerreiro aí do teu lado Se Deus está comigo nesta palavra Ele vai me dar um sinal aqui agora Espírito Santo de Deus Eu preguei a tua palavra Eu preguei Bíblia pura, sem mistura E a tua igreja está de pé criando na palavra Aonde tiver o meu orando agora Aonde tiver o homem orando agora Manda agora o vento do teu Espírito aqui E manda tua serva abrir a boca E o rebeliço vai começar a acontecer E quando teu serva abrir a boca O rebeliço vai começar a acontecer O rebeliço vai começar a acontecer A Ohetaan! O rebeliço vai começar a acontecer E o rebeliço vai passar melhor E o rebeliço vai começar a acontecer O mundo está preparado Fiquei impactado Pela glória de Jeová O mundo me decalda Não tem o seu coração O mundo já começou Vem sem tirar O mundo está pra segurar O mundo te vai fazer O mundo te vai fazer O mundo te vai precisar Não precisa Tira o pé do chão O que vai acontecer Vai ser um movimento de poder Resulta meu Deus 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 O mundo vai temer E vai começar agora Quem sentiu na glória Não vai resistir Vai ser impactado Já não vai reagir Legas do estudo De glória e fogo Começa a ser sem dia Sinta a glória de Deus Sinta Não resista irmão Sinta Sinta fogo No céu Seja impactado Na glória de Deus Sinta a mão de Jeová Sinta Ouça as passos de Deus Ouça Reverso Vem fogo Neste lugar Vem fogo Neste lugar Deus Sinta death ождente Vem fogo Senhor affer Sinta Ace Seja克 E mais, abra a porta, recebe glória, recebe a chiquinar, ressuscita, desde o anjo longo, inferno perdendo, impediência do café tá correndo, abusa-nos e veja, abusa-lhe se ao estar acontecendo aqui, desde o mar se rendendo, o céu se abriu, de um vaso eleva a tampa nos aprontar, nota de uma explosão de poder que avalou, deixem-me o lugar, se retira e abriu, de um sexo, abra a porta e proteção, salva-lhe a porta, glorifica, glória, de um jovem, o céu se abriu, de um jovem, a tua vida, glorifica, 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 ajude, oh, expressão de um som é só receber, cante o jovem, já se glorifica, receba, agora é o poder, poder, glorifique agora, agora, Jesus começa a batizar, Jesus começa a batizar, Jesus começa a Jesus, comece a arrebatar a crente Jesus Comece a arrebatar a crente Jesus, explode Aleluia Eu estou vendo ossos recebendo nervos Eu estou vendo ossos recebendo pele Eu gostaria que nesse momento Se você crer que eu sou profeta, minha irmã Tu vai escolher um irmão do lado agora E vai dar um abraço nela e vai dizer para ela como profetiza Diga para ela assim, olha Ossos secos nunca mais Você vai profetizar para três pessoas aí agora Ossos secos nunca mais É a maneira que Deus está tomando a tua boca como profetiza Talvez essa irmã precise de uma palavra da tua boca agora De uma palavra profeta dos teus lábios agora Diga para ela Go, go, go. Pega aqui no meu coração, mulher Pega a boca dos profetas da voz Espírito que producia Caia do meio de nós aqui Se levantar Não se tiver o profeta da profetisa Ela deixou a batalha de portas de águas A vitória, ela diz água Pega aí, hoje a mulher do teu lar A palavra foi liberada, ressuscita Olha Deus, deixa o ver com o impossível Não existe o que tanto se entenda Isso não é coisa pra nem o morrer Sobretudo não Quando entra na batalha pra ganhar Se ele afeta o morto tem que levantar Não importa quantos dias nós queremos ver Eu já disse que isso é Pois já valeu Pega o teu milagre Abra a boca e profetiza 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 Hoje não há no seu lar Se eu fosse você o salvo adorado Olha Deus, resolveu Olha Deus, resolveu Olha Deus, resolveu Olha Deus, resolveu Pode chorar porque ele tá entrando lá Aquele demor já tá caindo agora Quando entra na batalha pra ganhar Quando entra na batalha pra ganhar Se ele afeta o morto tem que levantar Não importa quantos dias nós queremos ver Eu já disse que isso é coisa pra Deus Olha Deus, eu acredito nessas lágrimas Eu acredito mulheres, eu acredito Que não tá ficando nesse chão Que não tá ficando nesse chão Eu já disse que isso é coisa pra Deus Eu já disse que isso é coisa pra Deus Você lá está entrando na vida de alguém Que tem um parente lá na América O Senhor toca agora Lázaro vem para fora Bate meu Enxergue agora Enxergue agora Cata a palavra que eu te louvou Ela produziu pra minha vida Cata agora É você que tá beirado o tanque Tome a tua cama agora E se levante para aqueles que estão me escutando O Senhor, Ele já está curando Levanta a mão mais uma vez O Senhor está curando, 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 curando Isso é impossível Conta Conta Canta declarando Canta declarando 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 Que você é meu Canta declarando Minha filha, Deus é contigo É cheio Milagre Isso é coisa Canta Isso é coisa pra Deus Isso é coisa Pra Deus Isso é coisa Isso é coisa Pra Deus Isso é coisa Pra Deus Isso é coisa Pra Deus A primeira alma está aceitando Jesus aos pratos aqui, segura esta criança por você As vidas que querem aceitar a Cristo em nome de Jesus, vem aqui na frente Você que vai voltar pro Senhor hoje Vai aceitar a Cristo como teu Salvador Chega de ser ossos secos Oh glória O Senhor te trouxe aqui pra te dizer que hoje é a noite de você sair desse vale de ossos Eu quero que as irmãs, isso traga ela pro cima dela, isso Onde está a segunda vida Onde está a segunda vida pra Jesus Aonde está a segunda vida pra Jesus esta noite Isso é coisa pra Deus É coisa pra Deus É coisa pra Deus É a tua vida É coisa pra Deus É coisa a Deus É o Senhor dizendo É aonde que você tem a ser Ele acertado como teu Salvador É o Senhor dizendo Hoje eu pego nas suas mãos e te tiro desta situação Eu ouvi a morte de você reconciliar com Ele Ele tem saudade de você O Senhor sempre esteve apaixonado por tua vida E é por isso que Ele te trouxe hoje para a sua vida ser lutada Tem mais alguém Que quer voltar para Jesus Retornar-se para o Senhor Confessá-lo como teu Salvador Eu te espero Tem mais alguém Porque adianta você entrar na igreja mil vezes E retornar como um osso para a sua casa Sem se entregar a sua vida ao Senhor Mas Deus está dizendo Eu sou o único que pode assombrar Eu sou o único que pode liberar o Espírito Divino E restaurar o Espírito Divino que estava morto Restaurar o Espírito Divino que estava destruído E recomenda o Espírito Divino que estava acabado É por isso que Ele te engrossa porque está mais uma chance Aí na galeria tem alguém para tomar essa decisão Vem que nós vamos orar por você Ouça a voz de Deus e seja o bom dia Porque Deus te convida para a sua vida ser totalmente transformada Não tem mais ninguém Que Deus possa te abençoar Meu Deus neste momento Meu Deus neste momento o Pai vem a perdoar todos os pecados que tenha cometido E escreveu Deus o nome dela no livro da vida Para que ela seja uma que vai subir também no arrebatamento Meu Deus ajuda a paz da vida Segura na mão dela E faz com que ela seja uma vencedora Ajuda em tudo É no nome de Jesus que eu te peço Amém Jesus Amém Irmã Deus te abençoe O Pai do Senhor Jesus Fica com Deus